Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver Com saudades no meu coração, mando notícias de algum lugar Eu sei que muitas vezes tem de esperar demais Mas, desde uma distância ao meu pensamento, vou a longe demais Fico imaginando você sofrendo na solidão Quando eu vou deitar, penso em você e seu quarto sumindo Longe de você, meu bem, longe da alegria Longe de você, meu bem, longe do nosso céu Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver Com saudades no meu coração, mando notícias de algum lugar Eu sei que muitas vezes tem de esperar demais Mas, desde uma distância ao meu pensamento, vou a longe demais Fico imaginando você sofrendo na solidão Quando eu vou deitar, penso em você e seu quarto sumindo Longe de você, meu bem, longe da alegria Longe de você, meu bem, longe do nosso céu Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu vou te deixar Eu sei que nós somos jovens, e eu sei que você pode me amar Mas eu não posso estar com você assim, mais Alejandro Longe de você, meu bem, longe da alegria Música Move Música Fico Tchau, tchau